Ai, 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 eu nem acredito nisso, finalmente chegou o grande dia, o dia onde eu vou arrumar uma namoradinha aqui no Minecraft. E aí, gente, beleza? Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente tem um objetivo, conseguir criar uma namorada perfeita. Mas hoje qualquer coisa, gente, você que tá assistindo esse vídeo aqui, rapaz, e gosta aqui do canal, não esquece de clicar aí no gostei, velho, clica no like que isso ajuda demais, fechou? Ah, e outra coisa, caso você seja novo, meu grande companheiro ou companheira, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? É de graça e você vai tá fazendo parte aí da nossa família. E sim, gente, eu não tô zoando pra vocês, cara, eu hoje vou misturar o DNA da Lex, aquela personagemzinha, né, parecida com o Chive, só que menina do Minecraft com o DNA de algumas caijus, mano, se liga nisso aqui, que coisa de maluco, galera. Ó, eu consegui aqui, ó, pegar os caijus mais poderosos de todos, os titãs mais fortes de todos pra fazer essa experiência maluca. Dá uma olhada, galera, temos aqui, ó, o King Gindorá, que é meio que um titã super poderoso, conhecido pelo nome de Monstro Zero, e simplesmente ele veio de outro planeta e possui três cabeças, mano, e esse titã é muito forte. Temos aqui, galera, a Shimu, né, que é a titã primordial, a primeira titã que existiu no planeta Terra, e a causadora meio que da era do gelo, mano, caraca, que da hora. E não é só isso não, gente, temos aqui o rei dos monstros, o poderoso Godzilla, ou pra alguns, Gojira. E por último, temos um crustáceo evoluído, com o DNA de titã, do Godzilla, e também de uma arma mortal que acabou destruindo o Godzilla pela primeira vez, o poderoso Destroya. E simplesmente, galera, graças a essa máquina de evolução aqui, e de criação meio que de DNAs, hoje eu vou transformar todos esses monstros, esses titãs, em garotas, mano. E o nosso objetivo é pelo menos sair daqui com uma namoradinha kaiju. Será que a gente vai conseguir, mano? É coisa de louco, né, galera? É coisa de cientista maluco! Mas como vocês estão ligados que aqui no canal a gente faz várias experiências malucas, né? Bom, a gente tá aqui pro mais uma, mano. E a gente só vai conseguir isso, galera, graças a essa personagemzinha aqui, mano. Como eu falei, a gente tem o DNA dela, né? Também daria pra fazer meio que o DNA do Steven, né? Então, se esse vídeo aqui for muito bem e vocês quiserem uma parte 2, a gente pode fazer aqui, transformando meio que os kaijus em garotos também, beleza? Mas vamos lá, galera. Se você aí de casa ainda tá desacreditando aqui da minha máquina de mistura de DNAs, eu vou mostrar pra vocês na prática que realmente funciona essa parada, mano. Então, vamos lá, galera. Ó, eu tenho aqui nas minhas mãos nada mais e nada menos do que uma Grafting Gun. Isso aqui a gente usa pra meio que conseguir pegar meio que os titãs, né? Deixa eu pegar os titãs aqui e tirar fora aqui meio que... É, dessa cúpula aqui que eles ficam, né? Galera, seguinte. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar eles dentro aqui dessa máquina. Tá vendo só? Ó, beleza, mano. Ó, como vocês podem ver, o DNA da Steven aqui, né? Da Steven não, da Alexa, né? Ela já consegue sair daqui, beleza, beleza. E tá meio que ligada meio na máquina, né? E desse outro lado existe meio que o misturador de DNA. Então, mano, vamos lá, galera. Eu vou mostrar pra vocês que realmente funciona essa parada, beleza? Vai, 3, 2, 1 e liga exatamente aqui. Ó, como vocês podem ver, o curto-circuito já aconteceu e agora a máquina... Meu Deus, ela ligou. E é só a gente esperar o DNA meio que misturar. Muito bem, galera. Já se passou um tempinho, a fumaça saiu. E se vocês darem uma olhadinha, se liga só. A primeira garota que o Gintorá se transformou, galera. Eu falei pra vocês, cara. Essa máquina aqui é revolucionária. Agora, deixa eu só fazer a seguinte coisa aqui, ó. Deixa eu tirar essa parada aqui, beleza. E, mano, olha só como que é uma garota King Gintorá, mano. Caraca, que legal, mano. Tá maluco? Ela tem suas garras, tem suas asas. E, mano, até que ela ficou uma gatinha, hein, galera? Uma gatinha aqui, né? Só que aí que tá, galera. Como eu disse pra vocês, a gente só não vai se transformar meio que os titãs aqui, né? Em garotas. A gente também tem que tentar conquistar o coração delas aqui, né? E, pra isso, a gente tem que dar uma cantadinha nela, né, mano? Pra ver se eu só tô no pique. Se eu tô no pique. Já vou dizendo que eu não sou muito bom nesse negócio aqui, não, rapaz. Mas isso a gente entenda, entendeu? Tá, galera. Primeiramente, se a gente clicar com o botão direito nela aqui, mano, ó. A gente ganha o item que, simplesmente, ela gostaria de receber meio que depois que a gente mandasse a cantada nela, mano. E, olha só, pra gente conquistar meio que a garota Gintorá, a gente tem que dar uma espécie de lili, né? Que seria o nome de uma planta, né? De uma flor aqui. De fogo, mano. Caraca. É, faz sentido, né? Ela é uma dragoa, né? Então... Calma aí, garota. Eu não disse que você é feia, não, tá? Dragão é no sentido da sua espécie. Meu Deus, eu só tô falando, galera. Eu não sou muito bom encantadas, não, mano. Eu falei pra vocês, eu sou muito ruim nisso. Mas tudo bem, gente. Tá. Agora eu só tenho que descobrir aqui pra qual cabeça que ela tá me olhando aqui. Será que é essa aqui da direita? É essa aqui da esquerdinha? Ou será que é essa aqui do meio, né? Deve ser essa aqui do meio, gente. Meu Deus do céu, mano. O que eu mando aqui agora? O que eu mando pra ela? Ai, 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 ai. Tudo bem, galera. Eu vou conseguir, cara. Eu tenho que fazer o meu papel de homem aqui, encantador, que vai encantar o coração dessa senhorita Gindorá, né? Então vamos lá, galera. Eu vou mandar duas aqui, mano. E só espero que ela aceite uma dessas duas, gente. Então vamos lá. A primeira é... Ei, garota dragão, você tem poderes mágicos. Por que conseguiu incendiar meu coração só com o seu olhar? Caraca, filho, pega a referência, galera, porque ela tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis olhos, rapaz. Aí, entendeu? Eu já encantei aqui todos os olhos dela. Tá, galera, bora pra próxima cantada aqui, porque, meu Deus do céu, essa aqui eu acho que foi muito ruim. Aliás, comenta aí, gente, cantadas legais pra gente conseguir conquistar uma menininha aí no chat, beleza? Tá, vamos lá, gente. A próxima cantada é essa aqui, ó. Você é uma dragoa, porque só de te ver, sinto que o meu coração voa alto e solta faíscas. Caraca, moleque! Ó, 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 ela tá me seguindo, gente. Eu acho que algumas dessas aqui devem ter funcionado. Comenta aí, galera, de zero a dez, qual que foi o nível dessa cantada? Porque, meu Deus do céu, deu uma vergonha de fazer isso. Mas vamos ver se ela vai aceitar agora aqui, galera, a flor, né? Ó, três, dois, um, e... Meu Deus, ela aceitou. Ela aceitou, galera! Vocês viram que a florzinha aqui, gente, saiu da minha mão, né? Significa que ela recebeu. Ó, o coraçãozinho aqui tá contando solto e a gente ganhou aqui os itens que uma garota da Shimu, ela poderia dar pra gente, né? Olha só, ela deu aqui também meio que armadura feita com a pele meio que da Shimu. Então temos aqui, ó, um peitoral. Caraca, que peitoral bonitão, rapaz, que isso? Ó, uma carça aqui, muito bala da morte mortífera. E também ganhamos aqui uma batanha e a gente ficou full Gindorá, mano. E o melhor de tudo, a gente também ganha aqui, ó, o bafo de King Gindorá, né? Que seria meio que o poder, simplesmente, do Titã que ela era antigamente, né? É, é. No caso agora ela é metade Titã ainda, né? E metade garota. Então tá tudo certo, ó. E galera, seguinte, se a gente tiver com isso aqui na nossa mão, a gente já ganha aqui o poder, né? E aí, meu parceiro, olha só que legal, ó. 3, 2, 1, a gente segura aqui e solta uma rajada, mano. Que é os poderes do Gindorá, mano. Caraca, que da hora! Então, mano, é mó bom, né? A gente conseguiu uma namoradinha aqui e uma companheira de batalha. Aliás, se liga só, gente, eu posso até mesmo colocar ela pra ajudar a gente meio que a fazer as coisas no Minecraft, né? Ela não só não dá poderes pra gente, ela também pode ajudar a gente. Tipo assim, pra você realmente não se sentir sozinho no Minecraft. Tipo, se você estiver jogando lá sozinho, minerando, ela pode ficar te ajudando lá e fazendo as coisas, né? Então, gente, vamos colocar ela aqui, mano, pra batalhar só pra vocês verem que ela pode defender a gente também, mano. Isso é mó legal dessas garotinhas cajus aqui, velho. A única coisa que a gente precisa fazer, galera, é colocar aqui a caju, né? E simplesmente, se um bicho for do mal, ela automaticamente já começa a batalhar com esse bicho, mano, ó. E meio que consegue salvar a gente ou então até mesmo meio que, é, segurar meio que um pouquinho pra gente ajudar ela no combate, né? E caso eu não queira mais que ela batalhe, é só eu vir embora aqui, galera, que automaticamente ela vai vir e vai meio que me seguir, tá vendo? Ela me segue aqui e aí ela caga ali pro bicho, né? Mas aí se eu voltar perto do bicho, simplesmente ela começa a brigar com o bichão ali, rapaz. E o melhor de tudo, como ela me deu poderes aqui, galera, eu posso ajudar ela! Aniquilar essas criaturas cajus, mano! Então agora que vocês já viram aqui, galera, a primeira namoradinha que eu consegui aqui no Minecraft, rapaz, vamos tentar meio que transformar outro mob, outro titã aqui em garota. E agora, galera, vamos pro Godzilla, porque querendo ou não, o Godzilla é o rei dos monstros, né? Então será que ela vai virar uma garota rainha dos monstros? Cara, vai ser legal! Então vamos lá, galera! A nossa próxima cobaya de experimentos aqui, que vai se transformar, mas agora tem a bonitinha, é nada mais, nada menos do que o Godzilla, né? E vocês podem ver, mano, que o Godzilla que eu consegui aqui ainda é o Godzilla meio que do último filme, porque olha só, ele tá meio que rosa aqui, né, com os poderes e tudo mais, meio que, é, gamas, né, se eu não me engano, né, energia, né? Então vamos colocar o senhor Godzilla aqui e vamos ver o que que vai acontecer, né? Na verdade, a senhora Godzilla, né? Então vamos lá, galera! 3, 2, 1 e... Ligando a máquina e vamos ver se realmente vai acontecer... Meu Deus do céu! Conseguiu! Meu Deus do céu! Caraca, gente! Tive nem reação aqui, velho! Foi rapidão que caiu o negócio ali, mano! E... Se liga só! Meu Deus do céu! Caraca! Até que ficou boa por aí toda, mano! Que isso? É, rapaziada, eu tô achando que eu tô dando sorte nesse negócio aqui, viu? Tá, vamos lá, gente! Deixa eu dar uma olhada aqui, velho! Olha como que ela ficou! Será que se ela tivesse com a forma meio que sem ser rosa, né? A forma azulzinha, ela teria ficado azul nessas partes aqui? Tipo, a energia azul, né? Tipo, até o cabelo dela mudou, mano! Caraca! Mas olha só que bacana que é a garota Godzilla! Então, pra quem tinha dúvida aí de como seria uma garota na sua forma Godzilla aqui no Minecraft... Bom, eu acho que eu acabei de matar essa curiosidade, né, galera? Rapaz do céu! Dá uma nota pra ela aí, gente! De 0 a 10 aqui, rapaz! Achei legal, hein? Achei legal pra caramba! Mas, aí que tá, gente! Vocês estão ligados, né? A parada agora aqui é a cantada, meu parceiro! É a hora que eu falho, entendeu? Mas a gente não pode falhar nessa parada! Deixa eu só ver o que a gente precisa entregar pra ela! E, meu Deus, ela gosta de receber rosas! Só que tem um porém, galera! Isso aqui não é qualquer rosa, não, gente! Isso aqui é uma rosa Wither, mano! Caraca, ela é mó cabulosa, né, mano? Eu acho que ela deve ser gótica! Com certeza ela deve ser gótica! Tá, galera! Vamos lá, então, mano! Meu Deus, é a hora da cantada! Respira! Respira! Porque chegou a grande hora, galera! A primeira cantada é essa aqui, ó! Você deve ser uma garota Godzilla! Porque meu coração treme toda vez que você se aproxima! Caraca, moleque! É porque quando o Godzilla anda assim, ó! Sai tremendo tudo, né, galera? Uma destruição maluca! Mas tudo bem, galera! Dessa vez eu vou mandar três cantadas! E vocês comentam aí qual que é a melhor, mano! O objetivo é ela gostar e meio que sair andando meio que com a gente, né? Ó, até agora nada! Então a gente não pode nem entregar a rosa pra ela aqui, galera! Tá, vamos lá! Segunda cantada! Ei, garota Godzilla! Você tem algum parantesco com monstros? É, eu acho que essa aqui não começou muito bem não, né, galera? Mas calma, 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 calma! Quer saber o porquê? Porque você acabou de destruir todas as minhas defesas! Caraca, moleque! Essa aqui eu mandei bem! Essa aqui eu mandei bem! Mas calma! Eu prometi pra vocês que seriam três cantadas, né, galera? Então a última é essa aqui! Meu Deus, todo mundo cruze os dedos! Vamos lá, senhorita garota Godzilla! Ó, seguinte, você é uma Godzilla? Pergunta meio óbvia, né? Porque só de te ver, minha vida ficou um caos adorável! Caraca, mulher! Viu, Deus do céu? Foi, galera! Três cantadas! Bom, eu não sei qual foi das cantadas aqui que ela gostou, mas olha só, gente! Ela tá meio que... Seguindo o papai aqui, rapaz! E o coraçãozinho aqui tá comendo solto! Ou seja, eu acho que eu tô mandando bem, galera! Eu acho que eu tô mandando bem para chuchu, beleza? Então vamos lá, galera! Se a gente entregar aqui a rosa para ela, né? Uma rosa preta, né? Meu Deus do céu! Ó, a gente ganha os itens de um Godzilla! É, eu não sei porquê, mas o machado Godzilla aqui não aparece na minha mão! Mas olha só, galera! Machado Godzilla! É um machado feito aqui com as escamas, né? Uma das escamas, né? Uma placa aqui das escamas da Godzilla! Só que tem um porém, né? Tá meio que azul! Será que eu sou homem aqui, né? Deve ser, né? Talvez! Ou não tem nada a ver, né? Mas vamos tirar aqui a nossa roupa, né? De cientista! E vamos colocar aqui, ó! Uma... Caraca, mano! Olha isso, uma armadura feita com as escamas do Godzilla, né? Da Godzilla, no caso! Cara, ficou bonitão, velho! Calma aí! Deixa eu fazer um negócio aqui, ó! Deixa eu vir aqui nas skins e vamos mudar uma paradinha aqui, ó! Muda aqui, muda aqui, muda aqui! Agora sim ficou show, moleque! Olha isso que da hora, gente! Tá! Vamos testar se ela é forte também, né? Vamos pegar mais uma kaiju aqui e testar meio que para ver se ela consegue ajudar a gente! Primeiro, vamos testar a arma que ela me deu aqui! Só eu vou batalhar aqui, galera, ó! Eu consigo meio que... Pou! Pou! Cortar aqui, ó! O kaiju! Nossa! E eu acabei com ele com muita facilidade com esse machado Godzilla! Então vamos fazer a seguinte coisa! Vamos pegar aqui, galera, mais um desse kaiju aqui! Só que agora ela que vai... Brigar! Meu Deus, eu achei por um momento que você já tinha me largado aqui, filha! Meu Deus, calma aí, filha! Não me deixa só, não! Não me deixa só! Bom, eu já trouxe ela aqui, galera, pra meio que um lugar seguro! Onde ela pode usar todas as suas habilidades e seus poderes! Então, é só a gente colocar kaiju aqui e dessa vez eu não vou atacar, ó! Porque, automaticamente, como vocês podem ver, ela já consegue meio que atacar a gente, né, mano? Caraca! Meu Deus do céu, eu acho que ela foi mais forte do que o King Gindorah, galera! Meu Deus, então eu acho que, além dos poderes aqui, a forma, né? E também os itens que a gente ganha, meio que cada um deve ter um poder diferente, né? Por exemplo, quando eu tava com a Gindorah, né? Eu ganhava os poderes dela! Então eu acho que os poderes dela é mais em questão de poder mesmo, né? Ela é mais forte em questão de poder! Mas em força física, eu acho que a garota Godzilla, ela é mais forte, galera! Mano, que da hora, velho! Que da hora! Mas calma aí, galera! Se você chegou até aqui agora, mano, não esquece de deixar o like, tá? Se você chegou até aqui, porque você tá gostando, mano! E só falta duas garotas pra gente meio que ver e meio que descobrir os poderes E o que a gente ganha, meio que... É, tentando dar uma cantada nelas aqui, né? Agora, senhorita Godzilla, eu vou deixar você um pouquinho de lado, tá bom? Porque eu tenho que ver aqui as outras garotas! Me perdoa! Me perdoa! Não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas! Eu sou um garantidor! Mas a galera aqui, meio que, do vídeo, precisa saber como que é as outras meninas, né? Então eu preciso mostrar pra elas! E pra eles! Bom, gente! Eu não vou mentir pra vocês, não! Bom, mais uma dos titãs que eu tô mais curioso pra saber como vai ficar, galera É a própria Shimu, né? A Shimu, automaticamente, ela já é meio que uma fêmea, né, galera? Meio que no monstro-verso Então, nada melhor a gente descobrir como que é a forma dela, meio que humana, né, gente? E eu acho que, pra ser sincero, ela deve ser uma das mais legais, né, gente? Porque, naturalmente, ela já é meio que uma menina, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, velho! Vamos pegar aqui a Shibuzita e vamos colocar ela aqui na nossa máquina de mistura de DNA, né? Coloca ela aqui, perfeito, perfeito! Agora a gente meio que liga a máquina Pera aí, ela tava desligada Aí, ó, liga a máquina e agora é só esperar a máquina funcionar, moleque! Aí! Funcionou! Então é só a gente esperar Ó, galera, a forma meio que de titã já saiu E apareceu, finalmente, a Shimu na sua forma humana, né? Na sua forma garota barra menina Mano, olha que legal, galera! Ela lembra até meio que a Frozen, né? Let it go! Ih, rapaz, eu posso usar essa cantada do let it go, né? Meu Deus do céu, eu posso falar que eu posso ser o Olaf dela Caraca, essa aí é uma boa, hein? Tá, galera, vamos dar uma olhada aqui, mano Olha que legal que ela é, né? O design dela, galera, é muito bacana, velho Na real mesmo, eu achei muito daorinha E, cara, ó, ó, eu acho que ela já deve tá na minha aqui, galera Porque na onde eu passo aqui pro lado, ela já fica olhando pra mim, né? Ou é minha cara de bobo mesmo? Mas vamos lá, galera Deixa eu clicar aqui nela E, automaticamente, ela já entrega aqui pra gente, galera A flor que uma garota gostaria de receber, né? E no caso dela, gente Ela gostaria de receber Ah, ela é parecida com a do Gindorá, mano Só que de vez de ser uma flor de fogo É uma flor frosh Seria uma flor congelada Tudo bem Então chegou a hora da cantada Ai, meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu, velho Tá, vamos lá, mano Vamos lá Seguinte Eu vou ter que usar aquela de novo do coração, mano Só que agora eu vou inverter as paradas, ó Você deve ser a Shimu Porque toda vez que eu te vejo O meu coração derrete como gelo ao sol Caraca, moleque É tipo um picolé quando você deixa ele no sol, tá ligado, galera? Ele vai derreter, mano O gelo também, né? Então Pegou a referência aí, né, ô Frozen? Pegou a referência aí, né, filho? Ó, vou mandar outra logo em seguida aqui, ó Ei, Shimu Você tem algum poder especial? Porque você acabou de congelar meu coração com o seu olhar Galera, eu tô melhorando nessa parada Eu tô melhorando nessa parada Vai anotando aí, filho Vai anotando aí pra você mandar pra sua namoradinha aí Entendeu? Se for menina que tá assistindo esse vídeo aqui Faz o contrário Só muda aí, meio que Entendeu? O gênero Enfim, já era Já era, filho Anota Vem na minha que é sucesso Vem na minha que é sucesso E por último Mais uma aqui, galera Você é a Shimu Porque minha vida estava fria E sem graça Até você aparecer E aquecer tudo É, se bem que essa aí Eu acho que não combinou muito bem não, né, galera? Porque tinha que ser o contrário Essa aí eu vacilei Essa eu vacilei Mas tudo bem, galera Vamos dar uma olhada aqui Se alguma dessas Deu certo Ó, 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 galera É, rapaz Tô falando Vem na minha que é sucesso Galera, olha que legal, mano A gente conseguiu aqui Meio que pelo menos Chamar ela pra um encontro De titãs, né? Então se a gente entregar Aqui a florzinha pra ela Ela automaticamente Aqui já dá os itens pra gente E ela meio que dá os itens Parecidos com o do Godzilla, né? Só que com a Shimu Então, vamos lá, ó Coloca aqui o peitoral da Shimu Coloca aqui também Meio que a carça da Shimu E também Coloca aqui Meio que a batanha Da Shimu, moleque Olha aí, galera Agora sim, mano A gente tá combinando Shimuzinha E o negócio de tudo, mano É que, bom A Shimu Ela é de gelo Então ela é metade branca E metade Meio que azul clarinho E eu agora Aqui, galera Sou meio que azul escuro Com simplesmente Um branco, mano Ou seja É, deu certo aqui, galera Viramos um casão legal aqui, rapaz Mas, galera Olha isso Além disso A gente também ganha aqui Meio que um Steff Steff traduzido pro português É o que mesmo? Esqueci agora, velho É um Meu Deus do céu, rapaz É que meu inglês Tá Não tá funcionando muito bem Aqui não, galera Tá no Brasil também, né, velho Vocês não podem me julgar Aí também, não Mas, galera Basicamente, mano Ela me dá aqui Um cajado de gelo, mano Agora sim, moleque E o cajado de gelo Eu posso meio que Lançar ele à vontade Pou, 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 pou É, aparentemente Os poderes dela aqui Meio que desse Cajado aqui, velho Não volta, né Mas eu acho que Se eu ficar meio que Junto com ela Possivelmente Ela consegue recarregar aqui Com o próprio gelo dela Então, meio que Querendo ou não É muito bom pra gente, né Então, vamos fazer A seguinte coisa, galera Mais um teste aqui Pra gente meio que ver Os poderes que a Shimu Ela fornece pra gente, né Então, deixa eu pegar aqui Dois kaijus Um pra me enfrentar E o outro pra Shimu enfrentar Então, primeiro Shimuzinha Não precisa atacar aqui, né Deixa comigo aqui, ó Deixa comigo, ó Eu vou usar aqui os poderes Pra ver se é bem forte, galera Pou, 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 pou Poderes congelantes Toma, 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 toma É, mano Eu consigo arregaçar aqui Um kaiju aqui Só no poder de gelo, mano Caraca Eu curti, hein Eu curti, velho E, galera Comenta aí também Qual desses poderes Vocês estão curtindo mais Até agora, fechou? Agora É só a hora do combate Então, preciso que você Me ajude me defendendo Tá bom? O senhorita É, Shimu Ó, coloquei o bichão feio Aí pra Shuchu E o seu objetivo É rebentar ele no soco Galera, ó Um soco Dois socos Três socos Quatro socos Meu Deus Eu não sei se foi cinco socos Ou quatro socos Mas Eu acho que foi até mais forte Do que a garota É, Godzilla Gente Mano Para o vídeo aí, velho Analisa E conta aí pra mim Nos comentários Gente Porque simplesmente Você é muito forte, mano Eu acho, galera Que possivelmente Ela é até mais forte Que talvez o Godzilla, tá? No filme Eles não realmente Batalham Meio que Até o fim, né, gente? Mas assim A Shimu É uma primordial, galera E eu acho que ela poderia Congelar meio que O Godzilla Assim como Simplesmente Ela fez Com o Gindorá, né, galera? Não sei A não sei se o Godzilla Se tornasse termo nuclear, né? Não sei, velho Não sei Comenta aí teorias também Beleza, galera? Então vamos lá, galera Falta uma última garota A garota Destroyer Vamos ver o que vai sair de lá, né, galera? Então vamos, galera Para a quarta e última experiência aqui, mano Eu espero que vocês realmente Estejam curtindo esse tipo de vídeo aqui, velho Mas vamos lá Vamos colocar o Destroyer aqui E pra quem não sabe, galera Curiosidade aqui O Destroyer Ele meio que consegue ter evoluções, né? E essa evolução dele aqui É a evolução perfeita Em teoria Do Destroyer Então será que talvez A garota Destroyer Vai conseguir também Ter outras transformações? Tipo, mutar o corpo dela Ou então, sei lá Se autodividir Caraca, ia ser legal, hein, mano? Mas vamos lá, gente 3, 2, 1 Ligando aqui Quer dizer Ligando aqui a máquina E agora é só a gente esperar A parada acontecer Ó Pum Caiu E fumaça no ar Mano, essa fumaça É coisa de maluco Se essa fumaça pegar em mim, galera Eu também viro uma menina Então é melhor eu ficar bem afastado aqui, né? Mas deu certo Olha ali que legal, gente Caraca, mano Olá, senhorita Destrói a Caraca Eu curti, galera Designezinha legal E ela é ruiva, rapaz No caso do teu cabelo pintado de vermelho, né? Tá, então deixa eu clicar aqui com o botãozinho direto nela E, olha só Nossa, essa aqui Ela curte uma rosas com espinhos Meu Deus do céu Ela é meio esquisitinha Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Pra meio que a cantada Dessa vez Eu vou mandar só duas, galera Porque o meu repertório Tá muito, muito falho Tá muito falho Eu não sou muito bom, como eu disse Então a situação tá complicada Vai, vamos lá Ei, garota destróia Você tem algum poder destrutivo? Pegou a referência, né? Pegou a referência Porque você acabou de destruir Todas as minhas inseguranças Com o seu sorriso Caraca, moleque Caraca Tá, e vamos pra última então, galera A última cantada desse vídeo aqui, ó Você é uma destróia? Porque só de te ver Sinto que com o meu mundo Estivesse prestes a se transformar Pegou a referência também, né, meu parceiro? Porque eu falei que ela consegue se transformar, né, galera? Pegou Rapaz, eu sou cheio das referências Paulinho Cultura Paulinho Cultura A parada é a seguinte, galera Vamos ver se deu certo Ó, ó, ó Clica com o botãozinho direito aqui nela E a gente ganha os itens E simplesmente conseguimos Meio que mais uma namoradinha titã Galera, olha isso, mano Ela aqui, mano Já é meio que no combate Corpo a corpo, aparentemente, né? Meio que parecido com o próprio Godzilla, né? A gente ganha aqui uma armadura destróia, né? Ó, Paul 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 E como meio que ele é um crustáceo evoluído Titã, né? Aparentemente, meio que o corpo A armadura aqui já é meio que diferente Tá vendo só, galera? Parece que não é escama, né? É como se fosse carapaça aqui, né, galera? Que legal, velho Que legal E simplesmente a gente ganha aqui uma espadinha destróia, né? Que é uma espada meio que diferenciada, né? Meio que parecida com o chufrius que ela tem aqui E vermelho, né? Mas ela dá o mesmo dano aqui de uma espada de diamante Então é como se eu estivesse lutando aqui com uma espada de diamante, né? Nesse caso, então, galera Eu nem vou testar aqui os poderes em si Eu batalhando Porque é como se eu estivesse com uma espada de diamante Brigando com um kaiju, né, gente? Mas, assim, enfim Vamos colocar ela, galera Pra batalhar contra um kaiju Pra aí sim a gente ver se ela é mais forte do que a garota shimu A garota Godzilla Ou a garota King Ghidorah, beleza? Enfim, vamos lá, então, galera Eu posso escolher um lugarzinho bacana Pra gente colocar ela pra meio que batalhar E eu vou colocar ela aqui, ó Pra batalhar exatamente aqui em cima Pera aí Ai... Polo! É, eu não sou muito bom nisso aqui não, galera Tá, ó, vamos lá 3, 2, 1 Coloca o bicho aqui E vamos lá Garota, destróia Destroa esse pilantra Vai lá, vai lá Toma Um tapa Dois tapas Meu Deus Caraca, eu acho que de soco ela é a mais forte, galera Mano, curiosidade O Destroyer Titã foi o único capaz de conseguir realmente destruir o Godzilla Entendeu? O rei dos monstros, mano Então, assim, galera Eu acho que de força em questão ela é a mais forte Mas é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Comenta aí embaixo qual dessas quatro garotas titãs foi a sua preferida E se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, beleza? Mas lembrando Eu só vou fazer uma parte 2 Se vocês aí de casa apoiarem com o like E comentarem muito aí Pra me trazer uma parte 2, beleza? Então é isso, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo aqui do canal Fui!